Game Boy Pocket com tela IPS, mil reais, branquinho de tudo pra você sujar. Mil reais, o Game Boy Pocket. Tem caixa, Game Boy? Não. Chat, ó. Polkid, 750 reais. Polkid, 750 reais. Pode procurar tudo acima de 800, tá? Android básico com vários emuladores aqui, vários jogos. Ele pega reflexo. Mano, se liga que eu vou jogar aqui, Rovelho. São os primeiros botões de sol, tá? Aqui é um som alto. Aí. Panisher. Agora o pediatra vai quebrar o negócio Mas eu já passei pra lá Marca aí Felipe Roberto Chat, esse é pra você Que gosta de Pokémon New 3DS Pokémon Malelo Tá vendo, parece que foi esse do Wagner Coloso Aqui 2.800 Ó, eu até incluí Carregador que não tem Megão, faz tempo que não vem 450 Controle original, dois joguinhos bosta Play 3 650 Agora vem a pegadinha Play 4 FET de 500 gigas Mil e quinhentos reais Tem uma pegadinha Vocês querem promoção no Play 3 ou no Play 4? Eita Eita disputada, hein? Não vendo nada desbloqueado, Longares Não vendo Play 3 desbloqueado Porcaria já não chega o aparelho Vai ter que fazer promoção nos dois Play 3 Promoção de aniversário da casa do videogame 400 reais O décimo primeiro comentário leva O primeiro comentário foi esse aqui A rapaziada, não vou chamar de tonto Porque pra ser tonto tem que ser um pouquinho esperto A rapaziada do canal do Jefinho Falou que eu burlo a contagem de 18 E aí eu falei o décimo primeiro E aí a gente vai mostrar Vai entrar em looping aí pra vocês Eu vou deixar em tela cheia O primeiro comentário é esse Um Tá vendo que o programinha ordena? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quem for o décimo Aí eu sempre falo Quem for o décimo segundo Quem for o décimo primeiro Então pra galera que fala que eu burlo A ordem que aparece pra você Não é a ordem que aparece pra mim A ordem que aparece pra mim É diferente da ordem da pessoa que tá assistindo E se ela ver a live gravada Que é o caso do rapaz que faz a gravação do Jefinho A ordem muda depois Mas vocês não estão preparados pra essa conversa Pra você que acha que eu sou só desonesto Eu desejo que você continue Ou chupando ou sentando Parabéns Ju Campos O Play 3 É seu Parabéns Ju Play 4 Slim E oitocentos reais O décimo oitavo comentário leva Vai tomar no cu Caso do videogame Respeita essa porra dessa loja aqui Ah tá Meia hora Diabou de obrigado É louco Vamos lá O décimo oitavo comentário Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Que não falou meu Então eu vou pular Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Olha quem foi o dezenove Chato Caralho Nossa Agora o canal do Jefinho E eu vou pôr de novo pra vocês verem Vamos lá Vamos de novo Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Um Teste Opa Canal do Jefinho Vocês podem arrumar outra coisa pra falar Ai meu Deus do céu E no dia você tá fazendo o cara Não é pra fazer o VAR aqui Não é pra esfregar pros troxas Ai Teste